Música Olá meus amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal Na noite de hoje eu escolhi para falar com vocês de mais um whisky single malt Escocês, de uma região bastante remota da Escócia E eu me refiro a Ilha de Aram Este whisky recebe o mesmo nome da ilha, a Ilha de Aram E eu me refiro ao Aram single malt Scott Whisky Sherry Cask, também conhecido aí como T-Bodega Isso tem a ver com as bodegas espanholas Onde os Barris de Carvalho foram lá escolhidos Foram encomendados para fazer a maturação deste whisky single malt Eu também tenho que frisar para vocês que a destilaria Aram É uma destilaria que produzia os seus whisky single malts Basicamente para a produção de blendeds Scott Whisky Não seria efetivamente uma produção voltada para os whisky single malts Mas isso mudou, eles lançaram várias versões de whisky single malts Finalizados em Barris que previamente envelheceram vários tipos de bebidas E este whisky, o T-Bodega, especificamente Ele foi produzido por uma destilaria que eles adquiriram recentemente Espero saber pronunciar corretamente Porque realmente é um nome um pouco diferenciado Vou escrever para vocês aqui Mas a destilaria, se eu não me engano, a pronúncia é Locranza Eu vou escrever para vocês aqui Mas faz parte da destilaria Aram Essa minha garrafa do T-Bodega é uma garrafa de 700 ml Uma versão mais atualizada, um upgrade que deram na garrafa Nós temos aqui uma capacidade de 700 ml E um percentual alcoólico ou ABV de 55,8% Isso porque nós estamos diante, meus amigos, de um whisky Que é um Casque Sprint Então ele foi engarrafado com a força do barril Não é diluído em água para fazer o envase Nós temos também um whisky com coloração natural E também um whisky onde não é feito a filtragem gelada Não é feita a filtragem a frio Então nós temos aqui um Shell Kask Porque a maturação, o envelhecimento deste whisky single malt Foi feito 100% em barris de carvalho Que previamente envelheceram o vinho xerês oloroso Então eu queria, na noite de hoje, comentar um pouco Sobre este Casque Sprint Envelhecido 100% em barris de Shell Porém, ele não é um Shell Bomb E aqui eu queria fazer alguns detalhamentos Sobre essa maturação Aqui na própria embalagem Que é uma embalagem cilíndrica de papelão Onde o fundo e a tampa de um metal Menciona aqui que o T-Bodega Foi envelhecido 100% em barris de carvalho No caso, esse carvalho Esse barril de carvalho aqui Recebe o nome de Rockshed Conforme eu já tive a oportunidade de comentar com vocês São barris de carvalho Barricas Que tem uma capacidade de 250 litros Grande parte, a maioria desses barris São barris de carvalho americano Carvalho branco, quercus alba Apesar de que, na atualidade Da produção dos whisky singomaltes escoceses As destilarias têm um acesso muito facilitado As bodegas espanholas E produzem barris de carvalho Diversos tamanhos, diversos formatos E você pode até encomendar Dessas bodegas espanholas O tipo de vinho Que se pretende envinar Esses barris de carvalho Então, quando eu me refiro aqui A esses barris, né Rockshed de 250 litros Você pode efetivamente Encomendar de uma bodega espanhola Carvalho espanhol Ou carvalho americano No caso específico Do Aram, Shell e Kesk, né T. Bodega Nós temos aqui conhecimento Através de algumas pesquisas que eu fiz Propositadamente A destilaria Aram Especificamente a Locranza Ela encomendou esses barris De carvalho americano Carvalho branco, quercus alba Que previamente Maturaram Foram envinados Com o vinho Xerês coloroso O vinho Shell Então nós estamos diante Aqui de um Whisky Nas Que não dê claridade É 100% maturado Em barris de carvalho Americano Dias Xerês E barris Rockshed Barris de carvalho Branco americano Fortesfield Primeiro enchimento Que foram envinados Com o vinho Xerês coloroso Mais uma vez Eu queria fazer Esta ênfase Porque realmente Confunde um pouco A cabeça Das pessoas As destilarias Escocesas Têm um contato Muito grande Com essas bodegas Espanholas E elas podem Produzir Barris Rockshed Tanto de carvalho Americano Quanto de carvalho Espanhol E pode Obviamente Pedir que seja Feito Esta tintura Do barril Envinar Esses barris Com diversos Tipos de vinho Sendo O mais usual Que nós chamamos O vinho Xerês Oloroso E também O vinho Peixis Pedro Ximenez Mas especificamente Voltando aqui Ao nosso Whisky Singomalt Que é a tela Objeto Aqui do nosso Review O T Bodega Recebe este nome Porque A Aram Selecionou Através As bodegas Espanholas Seletos Barris De carvalho Americano Barris Rockshed Com capacidade 250 litros Fortes Fil De primeiro enchimento Que foram Envinados Com o vinho Xerês Coloroso Este whisky Meus amigos Conforme eu mencionei É um whisky Nasce Que não Dê claridade Então o whisky Mais novo No interior Da garrafa Aqui Apresenta Três anos De Maturação Nesses barris De carvalho Entretanto A própria Destilaria Aram Especificamente Onde ele foi Produzido Na Loc Lanza Menciona Que a idade Existem whisky De até Sete Anos Sete Anos De maturação Nesses barris De carvalho Porém Não De claridade É um Whisky Nasce Dito Isto Vamos Aqui Fazer Alguns Comentários Acerca Deixe o Whisky Singomalt O Aram Tebodega E esse Tebodega É devido As bodegas Que foram Selecionados Os barris De carvalho Então nós Temos aqui Uma cor Natural Não é feita A filtragem Gelada E nem Tão pouco Adicionado Corante De caramelo É uma cor Ouro Bem intensificada Mas não Chega a ser Aqui Meus amigos Uma bomba De shelly Conforme Outros Whisky Que eu Já tive A oportunidade De fazer Aqui O review Com vocês Com relação A oleosidade Ao caráter Deixe o Whisky Singomalt Se formam Lágrimas No interior Aqui Da taça De degustação Abundantemente E escorrem De um Formato Assim De certa Forma Bastante Oleoso Bastante Untoso Porque as Lágrimas Tem um Formato Bem Bastante Assim Não é Esbelto São Bastante Encorpadas E escorrem Vagalosamente No interior Da minha Taça De degustação Então São Indícios Que Nós Temos Aqui Um Whisky Bastante Oleoso Bastante Untoso Nos Aromas Nos Aromas Você Tem Um Kask Strength Então Você Tem Aqui A Força Do Barril 55,8% Obviamente Os Vapores De Álcool Estão Aqui Bastante Perceptíveis Mas Eu Não Classificaria Como Sendo Vapores Agressivos Mas É um Whisky Kask Strength E Você Tem Aqui Os Vapores De Álcool Perceptíveis Mas De Uma Maneira Não Agressiva No Olfato As Notas Características Desse Tipo De Maturação Então Eu Vou Associar Aqui A Frutas Cristalizadas É Um Figo Um Panetone É Diria Também Alguma Coisa Aqui De Baunilha Proveniente Do Barril De Carvalho Americano Quer Cusalva Ou Carvalho Branco No Paladar Saúde A Todos Vocês Um Whisky Bastante Vínico As Notas De Shell Estão Aqui Muito Perceptíveis Bastante Pungentes Apesar De Não Ser Uma Bomba De Shell Igual A Outros Whiscs Que Eu Já Degustei Aqui No Canal É Um Shell É Mais Um Whisky Muito Balanceado Bastante Complexo Sobressaindo Aqui Notas Características De Figo Frutas Cristalizadas Um Whisky Bastante Frutado Licoroso Como Era De Se Esperar Nesse Tipo De Maturação Pouco Condimentado Então Nós Não Temos Aqui Aqueles Taninos Características Do Barril De Carvalho Espanhol Que Dá Uma Certa Picância No Destilado Não É O Caso Nós Temos Aqui Apenas Um Whisky Bastante Elegante Um Shell Bastante Elegante Sobressaindo Essas Notas Características Que Eu Gostaria De Acrescentar Aqui Também Um Chocolate Amargo É O Finish É Uma Finalização Que Eu Vou Classificá-la Como Sendo Uma Finalização Longa Prevalecendo As Notas Revesando Aqui Na Minha Boca De Um Chocolate Amargo Figo Frutas Cristalizadas Panetone Notas Características De Um Ex Shell Porém Um Shell Bem Sutil Não É Aquela Bomba De Shell Nada Condimentado Mas E Um Ótimo Custo Benefício Então Eu Também Gostaria De Recomendá-lo Aqui No Canal Então É Isso Meus Amigos Espero Que Vocês Tenham Gostado De Mais Este Review E Eu Gostaria De Finalizar Mencionando Para Vocês Que A Destilaria Aram Ela Apesar De Quem Produz Esse Whisky Específico O Tebodega Essa Locranza Mas A Destilaria Ela Apresenta Uma Fonte De Água Muito Macia Com Difície Para Produção Dos Seus Destilados E Fazendo Uma Alusão Nesta Fonte De Água Na Própria Garrafa Se Vocês Perceberem Existe Aqui Uma Ondulação Fazendo Esta Referência Esta Alusão A Fonte De Água Que Eles Utilizam Para Produção Dos Whisky Single Maltes Nesse Novo Layout Da Garrafa Uma Garrafa Mais Tradicional Garrafa De Vidro Transparente Com Essa Alusão Aqui Da Nascente De Água Mostrando Que Este Whisky É Produzido Pela Destilaria Locranza Não É Pela Destilaria Aram E Mudou Então Definitivamente Através Da Produção Desses Whisky Single Maltes O Layout Da Garrafa Disso Isso Eu Encerro Aqui O Meu Review Conto Com Vocês Na Presença Do Próximo Que Ocorrerá Brevemente Esqueci De Mencionar Mas Ainda Em Tempo A Garrafa Que Vem No Seu Interior Esse Panfleto Fazendo Umas Referências Ao Hotel Da Destilaria Onde Recebe Os Visitantes Na Ilha De Ara Uma Região Bastante Remota Da Escócia Muito Bem Meus Amigos É Isso Espero Que tenham Gostado Até O Nosso Próximo Encontro Isla Tchau